Olá, cheirosos! E aí? Ai, que delícia! Eu tô sentindo aqui porque eu tenho certeza que o perfume de vocês aí do outro lado é, ó, maravilhoso! Bom, nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês os 10 perfumes que me dão tesão, ou seja, puro tesão, quando eu estou usando. Mas vale lembrar que é uma seleção de 10 entre os muitos que eu tenho na minha coleção que também me dão tesão quando eu uso. Então eu espero que vocês gostem dessa seleção que foi feita com muito amor e muito carinho. E não esqueçam de quê? De cravar o dedinho no like e de compartilhar muito esse vídeo, porque isso ajuda muito o canal. E se caso você aí do outro lado assiste aos vídeos e ainda não é inscrito, mas todos os dias está aqui no canal assistindo alguns vídeos, se inscreva, gente, porque é de graça, você não paga nada e todos os dias tem um conteúdo muito interessante. Desculpa. Tem sempre um conteúdo muito interessante para você que está aí do outro lado. E é totalmente grátis. Isso estará aqui, ó, desse lado, numa parte vermelhinha escrito inscreva-se, você clica e clica no sininho para receber todas as notificações do canal. Então vamos lá. Ou, lembrando, não irei resenhar nenhum, porque todos têm resenha aqui no canal. Então se você, de repente, quer saber o que eu acho a respeito de cada um deles individualmente, falando de notas, tempo de fixação e de projeção, basta ir na procura do canal do YouTube e digitar Taiguara Almeida e colocar o nome do perfume específico que você deseja saber mais profundamente a respeito dele, que aí se tiver a resenha vai direcionar você ao vídeo, tá bom? Então o primeiro perfume que me dá puro tesão, ou seja, tesão, é o Ela Pérolas, da Rino D. Esse daqui, gente, no vídeo dele eu falo qual é o perfume que está dentro desse frasco, que a dona Rino D, né, terminou com a linha Traduções Gold, só que ela aproveitou aqueles perfumes que mais vendiam, que ela não é besta, está certíssima, e trouxe novamente, só que dentro de algumas linhas da Rino D, e dentro desse frasco prateado tem um que vendia muito, que é maravilhoso, e é, né, a minha primeira indicação é o Ela Pérolas, da Rino D. Próximo. É o maravilhoso, como o nome dele já diz tudo, Apenas Brilhe, ou seja, Just Shine, da queridíssima O Boticário, da linha Glamour, perfume que tem esse frasco lindo, purpurinado, e que, gente, assim, puro tesão, maravilhoso, eu adoro o Just Shine, acho ele muito acolhedor, é um perfume super que me abraça, então eu amo de paixão, é um dos da linha que eu gosto muito, né, que é o Glamour Just Shine. Próximo. Esse daqui é maravilhoso, já dei dica dele muitas vezes aqui no canal, que é o Patrícia Abravanel Eterno. E por que ele me dá muito tesão? Porque ele tem notas de canela, e a canela dele, gente, é bem evidente, bem evidente, então é uma nota que eu gosto muito, é canela, então esse perfume me dá muito tesão, ele tem uma fixação bem legal na minha pele, e por isso ele está dentre os 10 selecionados. E eu já disse que ele lembra bastante o perfume Miriat, do O Boticário, então, ó, Patrícia Abravanel Eterno, com esse banho, esse tapa na cara de canela. Próximo. Perfume que eu tenho usado muito ultimamente, que me dá muito tesão, que é o Prelude S de Eudora, com esse cheiro de mel, mas o mel aqui é o mel mais quente, não é aquele mel aberto, muito adocicado, é aquele mel mais mesmo, sabe, tesudão, olha só, amo, olha a baixa que eu já dei, eu adoro esse perfume, gente, adoro o Prelude S, e lá vai o Taiguara, dá aquele banhinho maravilhoso de perfume, porque ele gosta, e eu gosto mesmo. Então, Prelude S de Eudora. Próximo. Adorize Night da Jafra, é um doce floral maravilhoso, super marcante, cadê a tampinha? Gente, ele é uma delicinha esse perfume, muito gostoso. O Adorize Night é uma delícia, é um floral adocicado, tem resenha dele aqui no canal, e eu gosto muito dele. Aí você vai me perguntar, tá, e onde eu encontro o Jafra? No box de informações, gente, estará o Zap e o Instagram do Enio, que é o meu amigo e parceiro da Jafra aqui no canal, e ele é revendedor diamante da Jafra, então ele pode tirar todas as suas dúvidas, relacionadas a cadastro, a venda, a compra, tudo ele tira as suas dúvidas, então pode entrar em contato com ele, tá, que ele vai lhe ajudar muito sobre a Jafra. Perfumaria maravilhosa, e que eu tenho muito orgulho de trazer aqui no meu canal, porque tem qualidade. E vamos ao próximo perfume que me dá tesão, que é aquele perfume que logo que chegou eu não gostei, já falei disso aqui dele aqui no canal. Mas com o passar, né, segunda chance, terceira, me rendi, e hoje ele já faz parte do meu coração, que é o Crazy Choices, da dona Botica, que é um perfume assim super cara, de perfume dos anos 80, com muito patchouli na fórmula dele, que é o que se destaca na minha pele. Então é um perfume quente, é um perfume noturno, é um perfume delicioso, Crazy Choices. Me dá tesão. Próximo. O maravilhoso Majestic Esmeralda, que ele vem, né, gente, inspirado no Black Opium, do Yves Saint Laurent, e ele é um perfume que me dá tesão, porque bom e barato, e lembra muito o perfume do Yves Saint Laurent, o Black Opium, então eu amei esse perfume, gente. Amei esse perfume. Na minha pele tem uma fixação muito legal, então eu super indico, e é um perfume que me dá tesão, é o Majestic Esmeralda. Próximo. Próximo. Esse daqui está correndo o risco de ser descontinuado. Não se tem certeza absoluta sobre o assunto, mas ao que tudo indica, estão dizendo por aí, né, que ele vai ser descontinuado, então, se eu souber realmente, eu trago aqui pra vocês, tá, com mais ênfase, que é o Farway Rebel, da dona Avon, que é esse docinho gostoso, gente, eu adoro esse perfume. Na minha pele, ele tem boa fixação, e eu sempre estou fazendo backup. Esse daqui já é o meu, ó, terceiro frasco. Eu acabo rapidinho, porque eu me sinto bem com ele, então eu taco-lhe o dedo no borrifador, porque eu me sinto feliz com esse bonitinho, e ele me dá muito tesão, que é o Farway Rebel. Maravilhoso. Próximo. Esse daqui é digníssimo. Não tem nada a ver com o perfume, né, com o tradicional. Esse é um flunker maravilhoso, bem diferentão. Todo mundo que já sentiu esse perfume, que vem aqui em casa, que eu borrifo e diz, meu Deus, não se parece com o tradicional, que eu não gosto. Não tem quem me faça gostar do tradicional, mas esse daqui é maravilhoso, é adocicado, é misterioso. Ele é um amadeirado incensado, gente, é uma delícia, que é esse bonitinho aqui, ó, o Euphoria Peary Gold, nessa embalagem lindíssima, com branco aqui em dourado, lindo, 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 olha aqui, Euphoria Peary Gold, e aqui vem Calvin Klein. Maravilhoso. Perfume delicioso, marcante, que deixa rastro. E esse daqui foi um dos perfumes recebidos do site Giro Ofertas, que é o meu parceiro aqui do canal, e é simplesmente maravilhoso, um site que vive repleto de descontos, de ofertas, você entra lá todo o tempo, está com oferta. Então, eu vou deixar o link aqui no box de informações, o link clicável do site Giro Ofertas, junto com o meu cupom, que você utiliza na finalização da sua compra, e você tem 10% de desconto. Então, se você quer conhecer esse e outros, dê uma passadinha lá, sem compromisso, gente, só para olhar o site e ver como ele está, ó, bombando de ofertas e de descontos. Maravilhoso. E esse perfume me dá muito tesão. Muito. Próximo. Lógico e evidente, né, que eu não ia deixar de fora. E lia secreto o meu segundo frasco, depois de ter usado e abusado, ter recebido muitos elogios, cá está ele de volta à família, no segundo frasco. Maravilhoso. Não vivo sem o meu. E lia secreto. Apesar de que, ultimamente, eu estou mais apaixonado pelo Dual, mas esse daqui é simplesmente perfeito. Então, ilia secreto da Natura é aquele perfume que me dá tesão. Ai, que delícia. Então, é isso, gente. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.